Chegou a Muamba, como que vai tirar o time? Chegou a Muamba, como que vai tirar o time? Traz a Rosa lá, a Rosa, quero estrear Chegou a Muamba Que golaço, que golaço Bom dia Você já veio com uma estrutura, como é a verdadeira realidade Fala tudo como falava, que era errado Imagina ela que era tanto Você é louco, mano, pra ver aí Passar . 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 Joga aí pra mim Pega o outro aí 4 1 Da hora aí Da hora Arena Morumbis Arena de roda Eu tava vendo o vídeo do Ronaldinho A bola passa Bora lá Que é a zaga aí Já inspirou Já tá na conta Olha aí Bola roça Sabe o que eu lembrei Daquela bola laranja Joga aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 cara Não, 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 só que esse lado aqui Isso aqui é Chegou certo, hein? Chegou certo, hein? Legal, hein, Murilo? Chegou no horário, hein? Está bom, hein? Parabéns 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.